Pessoal, acho que na volta, espero que sim. A notícia acontece com certeza, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari. Aparece com a Santíssima Trindade, se a senhora junta apoio de vocês. Vocês estão conosco, realmente não dá. Vamos juntos, sem vocês estando com a gente, não dá. Conta com a sua participação. Manda um vídeo para quem precisa, por favor. A gente anterior da agenda, onde continua. Caríssimos, para complementar as informações anteriores, no sábado à tarde, o Santíssimo Rosário estará exposto a partir das 13h30. Amanhã, pelo visto, dia 3 de agosto, 24h, olha só. Para a devoção privada dos fiéis, antes do início da adoração pública. Não deixem de, ao menos, passar pela capela, no caso, para alguns instantes de intimidade com o Nosso Senhor. No mensagem de texto, Alexandre, no grupo de WhatsApp, Missa Tridentina Recados, na quinta-feira, 1 de agosto, 24h, às 21h48. Meu comentário é uma prestação. Vamos virar aqui a página da agenda de contas. É exclusivo. O endereço da paróquia é Nossa Senhora de Lourdes, com o Major Claudiano, no 1488 Centro-Franca, para o Antigo Néstor. Pessoal atualizando as informações para os fiéis. Parabéns. Ficou o valor? Fique na bota.